Olha só, o objetivo do projeto Saúde por Todo Pará, além das ações de saúde, é também fazer aí um diagnóstico situacional materno-infantil para a preservação da saúde das mulheres e das crianças da região do Marajó. E no dia 23, agora de agosto, a ação estará sendo realizada aqui no município de Breves. Olha só, e vão contar com várias ações, entre elas está aí o diagnóstico da rede materno-infantil dos municípios, como o principal objetivo também, a visita técnica de profissionais às salas de cirurgia e também às maternidades dos municípios, atendimento médico, emissão de carteira de pessoa com deficiência, testes rápidos de HIV, sífilis e outras doenças também em mulheres e grávidas, só lembrando disso, teste do pezinho, teste do olhinho, olha só, e também seleção de pacientes para órtese e prótese, além de pessoas que vão ter necessidade aí de cadeiras de rodas também, inclusive cadeiras de rodas sob medida. Então, essas ações estarão sendo realizadas, estão sendo realizadas, na verdade, em todo, em 15 municípios do Marajó e Breves é um desses municípios que vai estar recebendo a ação. A gente vai estar acompanhando uma iniciativa aí do governo do estado e também para verificar como que essas ações vão estar ocorrendo de forma ordenada aqui no município de Breves. A gente vai estar acompanhando uma iniciativa aí do governo do estado e também para verificar como que o governo do estado e o governo do estado e o governo do estado. E aí E aí E aí